Olá pessoal, então no vídeo de hoje, primeiro de tudo eu quero que vocês não liguem pra minha voz que ela tá meio... Faz uma semana que eu tô meio que com uma dor de garganta que não vai embora, só que eu tava muito fim de gravar um vídeo pra vocês, então aqui estou! Então o vídeo de hoje é pra falar dos meus top 5 bronzers preferidos maravilhosos da vida que eu não vivo sem e que eu quero indicar muito pra vocês. Como sempre nessa série, assim, que vocês gostam muito que eu faça, eu vou mostrar algumas marcas que são um pouco mais caras, outras são mais baratas, umas brasileiras, outras importadas, assim, mas que todos valem muito a pena, assim, e que eu gosto, tipo, muito, 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 muito. Todos os produtinhos, a lista deles vão estar aqui no link abaixo quando eu encontrar eles, assim, pra você comprar online, assim, porque eu sei que isso facilita muito pra vocês. Então, é isso! Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais pra gente ficar um pouco mais conectado. Meu Instagram, Snapchat, Facebook, vão estar todos linkadinhos aqui abaixo também. E agora, vamos começar o vídeo. O primeiro bronzer que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, da marca Himmel. Eu comprei ele quando eu fui pra Argentina, se eu não me engano, e eu amei muito, muito a marca. Ele tem uma cor de bronzer, assim, super natural, ele é super fácil de aplicar, assim, e ele é daqueles tipos de bronzer, assim, que, por exemplo, você pega no pincel, assim, passa, e passa no rosto, ele não vai marcar, assim, ele não vai ficar, tipo, borradão, assim, você não precisa tomar cuidado. Então, pra deixar ele na bolsa, assim, levar, passar, assim, durante o dia, quando você achar necessário, ele é muito, muito bom. Esse aqui é na cor 22 Sun Bronze. Eu não lembro muito bem o valor dele, mas eu não lembro dele ser uma coisa muito cara. E eu sei que essa marca, pelo menos nos Estados Unidos, assim, é aquelas de drugstore. Então, você encontra elas em farmácia, assim, e é bem, bem em conta. E vale super a pena, assim. Ele dura muito tempo, muito tempo mesmo, e é muito bom, muito bom mesmo. Então, essa é a minha primeira recomendação. O segundo produtinho que eu vou falar pra vocês é de uma marca nacional. E eu já falei dele no meu... dessa marca no meus top 5 de pós compactos favoritos, pós faciais. E essa aqui é a versão bronzer dele. Ele é da marca Vânia Masson. Eu lembro que quando eu comprei ele, eu paguei ele R$22,00 aqui numa lojinha aqui de Bauru, que chama Mônica Passaccarelli. Ela tem várias coisas diferentes na loja dela, então eu posso deixar o link do Facebook dela aqui pra vocês conferirem. Ela tem muita, muita coisa legal, assim, com um preço super bacana. E esse aqui, ele é chamado de Pancake. Ele é um pancake, mas ele é tipo um pozinho, assim. Esse aqui é na cor médio. E pro meu tom de pele, assim, que eu sou bem clarinha, eu uso isso aqui como bronzer. E assim como eu tinha falado pra vocês do pó, que ele é daquela coisa, assim, que... Um tipo de pó que se você passa, assim, ele não sai da tua pele, assim, ele gruda, ele vira tipo uma basezinha. Esse aqui não é diferente, é igualzinho. Ele fixa na sua pele, assim, muito, muito bem, muito bem mesmo. E dá uma cor super linda. Eu prefiro bronzes, assim, que não tem tanto brilho. Eu gosto deles bem opacos, assim. Então esse aqui é muito bom. Ele deixa... Ele dura muito tempo na tua pele. É uma cor perfeita. E é daquelas também que você não precisa se preocupar muito em passar demais, sabe? Ele é daqueles que você passa, assim, sem medo de parecer um palhaço depois. Então esse aqui é um que eu super recomendo. Vanemason Pancake na cor médio. O terceiro item que eu vou falar, eu acho que é uma marca que todo mundo conhece, que é da MAC. Ou MAC. Não sei como vocês preferem falar. E esse aqui, na verdade, ele é um blush. Mas eu não sou daquele tipo de pessoa que gosta de usar blush rosinha, sabe? Eu prefiro um bronzer e um tom mais clarinho de bronzer. Ou dependendo do meu bronzeado, assim, eu só gosto de passar bronzer. Sou fã do bronzer. Não sou fã do blush. E esse aqui é na cor Sun Basic. Ele é um Sheer Tone Shimmer Blush. E esse aqui... Esse aqui é o único dos bronzers que eu vou mostrar pra vocês que ele tem um pouquinho de brilho. Mas esse brilho, ele não me incomoda. Não é aquele brilho tipo glitter, assim. Ele é um brilho tipo queimadinho de sol, estou brilhando e iluminada naturalmente. Então, é mais ou menos nesse estilo. Eu gosto muito de usar ele no dia a dia, assim. Ele é um tom de pêssego bronzeado. Ele não é aquele pêssego laranja e nem aquele pêssego rosado. Ele é um pêssego pêssego. Sou péssima pra descrever essas coisas. Eu sei que ele é maravilhoso. E tipo, na pele, ele dá um brilho, assim, que parece que você tá queimadinho de sol. Eu gosto de passar principalmente ele aqui, assim, ó. Na bochechinha. E daí parece que você tomou um solzinho, assim, e nasceu assim. Principalmente no inverno. Ele me salva. Muito. Então eu gosto muito de usar ele. E... Ele é um dos meus preferidos. Ele sempre tá na minha bolsa comigo. O próximo bronzer que eu vou mostrar pra vocês é um da Vult. Que, na verdade, ele também é um pó compacto. Minha mãe fez um curso de maquiagem. E... Eu acho que eu levei essa dica pra vida, assim. Em usar pós compactos um pouco mais escuros, assim, do seu tom de pele. Como bronzers. E esse aqui era um que o professor mesmo tinha indicado. Que é o da Vult. Ele é o pózinho compacto. O meu que eu uso é na cor 6. E ele vem até com um espelhinho aqui. E um negocinho pra você guardar uma esponjinha, assim, caso você queira. Esse aqui, ele é o único dos que eu tenho pra mostrar pra vocês. Assim, que você tem que tomar cuidado na hora de aplicar. Senão você vai parecer uma palhaça. Ele é super pigmentado. E você precisa só de um pouquinho, assim, pro seu rosto ficar perfeito. Eu tô usando ele hoje, assim, ó. E ele dá um bronzeado legal, assim. Ele é um bronzer que marca bastante. Eu gosto de passar ele, assim, bem, assim, no contorno. Depois eu venho, por exemplo, com esse. Ou com esse aqui, assim, ao redor. Pra dar uma esfumada, assim. E dar um degradê legal, assim, no seu tom de pele. Eu amo esse aqui. O preço dele é super em conta. Você encontra ele em qualquer lugar do Brasil, eu acho. É super fácil, super acessível, super barato. E eu super indico ele pra vocês. O último bronzeador que eu tenho pra mostrar pra vocês. Ele não é em pó. Ele é em bastão. E quando eu descobri ele, assim, eu achei estranho. Eu nunca tinha usado essas coisas. Eu via sempre o pessoal usando, assim, coisa líquida, assim, pra contornar o rosto, essas coisas. Nunca fui muito fã. Mas esse aqui eu me apaixonei. Eu gosto de aplicar ele com um pincelzinho de cerdas sintéticas. E esse aqui, ele é da Katarine Hills. Ele é um paint stick na cor 5. Então ele é bem escuro, como vocês podem ver, assim, ó. E ele é excelente, principalmente pra aqueles dias de calor que você fica pingando, sabe? É, você aplica ele na pele, assim, e espalha bem, tipo, onde você quiser contornar. E ele vai durar na tua pele até você, tipo, esfregar de verdade, assim, tipo, no banho, com uma buchinha, com alguma coisa, assim, sabe? Ele é meio que a prova d'água, assim, que se eu entrar na piscina com ele, tipo, ele não vai sair. Ele é muito, muito bom. Ele fixa de um jeito na pele que é animal. É muito bom, muito bom. Então, pra aqueles dias de super calor, assim, que vocês querem que a maquiagem dure forever. Ou então, pra uma ocasião, assim, à noite, que vocês querem usar um bronzer que vai durar a noite inteira. Tipo, não vai sair do lugar. Eu gosto muito de passar esse na base, tipo, no fundo, assim. E daí, pra fixar, eu passo um pozinho translúcido, assim, normal. E se eu quiser, eu passo algum por cima, mas não é necessário. Eu acho que ele dá... é uma cor maravilhosa pra mim, com um tonzinho, assim, de pele bem claro. Eu acho que é excelente, 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 excelente mesmo. Super amo. Ele dura pra caramba, porque você só precisa de um pouquinho, assim, pra conseguir espalhar bem. E esse produto também vocês encontram em qualquer farmácia, qualquer loja de beleza, assim, grande, assim. Você acaba encontrando a Catarine Hills. E eu super indico ele pra vocês. Bom, pessoal, o meu favoritos top 5 de bronzers foram esses. Eu espero que eu tenha dado algumas opções, assim, bacanas aí pra vocês. Que vocês encontrem um bronzer que toquem o seu coração, que te façam feliz, assim. Tem pra todos os gostos, tem pra todos os tipos, tem valor mais abaixo, mais acima. Enfim, todos eles são de uma qualidade excelente e eu super indico ele pra vocês. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem o seu joinha aí, pra eu saber que vocês curtiram mesmo esse vídeo. Pra eu trazer mais desse estilo pra vocês. Não se esqueçam de compartilhar com todos que vocês conhecem, com suas amigas, parentes. Enfim, todo mundo, até cachorro, se vocês quiserem. Porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Eu sou Natália Nakano em todas elas. E elas vão estar todas linkadinhas aqui abaixo. E deixar aqui nos comentários que vídeo vocês querem ver da próxima vez. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!